MÚSICA MÚSICA Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car sejam todos muito bem vindos a nossa comunidade rapaziada, hoje nós vamos ter um vídeo muito diferente que eu vou mostrar, é os únicos que eu tenho, os únicos dois esportivos da minha coleção escala 1x43 então vou estar mostrando para vocês, em detalhes, essas duas belas miniaturas acompanha o vídeo aí ah, deixa eu só falar uma coisa com vocês, claro né no vídeo passado eu até citei que eu faria a limpeza aqui das miniaturas da escala 1x18 mas eu estou muito atalifado essa semana, não rolou galera então para eu não ficar sem vídeo eu vou estar mostrando essa e aí se eu não me engano a gente vai ter um encontro, se não estiver chovendo né, vamos estar filmando aí de carros, vai ser muito legal, não perca e aí eu vou estar fazendo o vídeo prometido que é limpando as miniaturas da escala 1x18 tá bom? galera, fica com o vídeo que está muito legal tchau, tchau fui! rapaziada, deve estar engraçado esse cenáriozinho que eu montei aqui improvisado para vocês eu quis fazer um negócio diferente, né, que sempre é o mesmo cenário eu falei, não, hoje eu vou surpreender a galera eu estou dando risada aqui ficou top, fala a verdade criatividade, nota mil mas não se acostuma ou não, hein rapaziada vai ser toda hora que eu vou pegar vocês de surpresa de vez em quando nos vídeos fazer isso daí, mas não é toda hora não, de vez em quando olha que legal, né ali estou eu, a minha esposa e a Cindy olha que bacana esse quadro ficou bem animado aqui para estar mostrando as miniaturas para vocês esta daqui é uma bela Lamborghini galera o ano não tem aqui na caixinha, né vamos ver se ela é da escala 1 por 43 tá e eu vou estar olhando aí, nós vamos estar olhando quem sabe não tem informação do ano dela abaixo mas rapaziada, eu lembro disso daqui na minha época de infância, é muito antiga essa Lamborghini deve ser da década de 80 por aí né, meados de 80 ao final, ao comecinho de 90 acho que nem comecinho de 90 não é porque eu lembro quando eu era criança vi em revistinha eu tenho a revista até hoje essa revista é acho que eu andei até mostrando no canal algumas vezes ou bem nos vídeos, bem lá para trás as revistas que eu tinha de carro agora eu não lembro se eu mostrei ela acho que eu mostrei sim, viu então era assim gente, eu tinha o que? uns 10, 11 anos de idade entendeu? é, foi na década de 90 que eu conheci essa Lamborghini que é através de uma uma revista, uma figurinha um álbum de figurinha aí de carros, né importados diferenciados aí eu já tem esse vídeo aí no canal nem sei como que tá o título nem lembro que foi sei lá, deve ser uns 50 vídeos para trás quer dizer estamos com 500 e poucos vídeos pode pôr aí uns 400 vídeos para trás ela deve estar por aí mas foi um vídeo bem legal e eu mostrando as recordações de época, né e essa aqui ela me lembra muito quando a gente foi para Gramado né e eu dirigi eu pilotei não dirigi, né esta Ferrari igual, idêntica a essa daqui que nós estamos vendo aqui como miniatura e ela é a Ferrari Califórnia muito legal eu também não tenho a data dela aqui não tenho um ano vamos ver se tem abaixo mas deve ser aí 2010 2014 por aí, né já é bem mais recente é isso aí bora lá ver estas belas miniaturas em detalhes com vocês galera olha só que bela Lamborghini e é bem pesada viu olha o peso de umas 3 miniaturas aí normal do plantel de Agostini 3 ou 4 miniaturas da escala de 43 ela é bem pesada né olha que legal aqui tem um vidrinho tudo só que dá a impressão que é pintado, né pode ser até pintado mesmo o fundo de prata né mas é vidro olha lá os farol de milha que legal vamos ver se foca olha isso ih rapaz o negócio não quer focar será que eu pôr meu dedo aqui ele foca foca olha lá olha que espetáculo rapaziada um lavador de para-brisa só gente é pesada essa miniatura viu mas olha que bela miniatura miniatura e foi barato isso aqui viu eu comprei lá na loja mundo das miniaturas acho que foi 50 reais foi a miniatura uma das miniaturas mais baratas que eu paguei da escala 1 por 43 olha essa roda até a impressão que abre as portinhas né mas não abre não gente isso aqui é pesado mas é bem legal essa miniatura olha os detalhes deixa eu ligar olha lá olha que legal a roda dela olha isso é bem larga e aqui ela já é padrão normal deixa eu tirar esse excesso de zoom olha lá olha que legal ia dar essa câmera porque vai ter 3 e não falo o ano dela não eu poderia até procurar aqui a revista agora mas vou ter um belo trabalho para achar mas na revista tem todos os dados dela ficha técnica né e tem um ano de fabricação aí gente que legal e eu tô aqui babando olhando olhando pela câmera aqui é a imagem né tá muito legal essa imagem galera subir um pouquinho aqui aí ó tá muito legal ficou muito legal né comenta aí o que vocês acharam esse cenário improvisado só falta vocês falar que é o melhor cenário que já teve aqui aí lascou aí tem que ficar fazendo aqui rapaziada ficou muito legal gostei demais esse tom de madeira né eu particularmente gosto bastante é bom vamos lá vamos pro que interessa que é que a miniatura aqui né não se empolga não olha que bacana né o símbolo da Ferrari o cavalinho ó tem uma bela entrada de ar aqui quem não assistiu esse vídeo galera tem aí no canal nós pilotando pilotando né pilotando a nossa dirigindo fazer um test drive na Ferrari tá bem legal eu acho que eu vou postar a playlist aí no final e aí vocês assistem né a loja lá lá em gramado vai ter o vídeo test drive test drive no Porsche na Ferrari tá bem legal esse vídeo acho que eu vou postar a playlist direto aí e posto o vídeo direto da da Ferrari fica legal só preciso lembrar na hora pra não esquecer quando estiver postando pra vocês bonita né rapaziada os detalhinhos que legal os vidros né bem bacana essa aqui já é bem levinha essa já tá no padrão do peso aí da escala 1 por 43 ó a roda simbolozinho da Ferrari né perfeito lateral olha essa aqui também foi 50 pila isso já tem o que um ano e meio mais ou menos eu peguei essa miniatura é muito bacana rapaziada espero que vocês curtam este vídeo tá bem legal é não vai ter o ano dela aqui essa aqui se eu não me engano ela é de 2014 2014 2000 e é por aí uma Ferrari de 2014 2017 no máximo não acho que é de 2014 mesmo bom não sei né até a data de fabricação não posso afirmar assim que é só o 2014 né bom rapaziada é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo né são as meus únicos esportivos que eu tenho aí da escala 1x43 tá muito bacana gostei dessa visão aí tá legal a Cindy ali de fundo eita Cindy olha lá ficou muito legal né rapaziada gostei ficou legal pra caramba é isso aí meus queridos obrigado por tudo e até o próximo vídeo tchau tchau fui é isso aí tchau